Dia dos namorados está chegando, então vamos falar de amor? Existe uma crença de que se há ciúmes, discussões e brigas por ciúme, é porque há amor, interesse, cuidado, medo de perder o outro. Será que o ciúme é realmente um sinal de amor? Oi, meu bem, tudo bem? A gente cresce sendo ensinado de que ciúme é um sinal de que há interesse pela pessoa. Se você não sente ciúme, é porque você não se importa. Passamos a vida inteira normalizando o comportamento possessivo através de filmes, novelas. Que quanto mais exagerada e pública declaração de amor, maior é o sentimento da pessoa. E que o amor bom, o amor forte, verdadeiro, seria muito difícil, e cheio de obstáculos a serem superados. É só a gente dar uma olhada nas histórias de princesas e contos de fada. Não sempre tem uma dificuldade, e aí o príncipe tem que ir lá e salvar a princesa, a donzela em perigo. E o que é o ciúme, se não a dificuldade? E o que é a ameaça de outra pessoa roubar o seu parceiro ou parceira, se não a ameaça de um terrível vilão de contos de fada? Muita gente acha que o amor calmo é sem graça. E isso leva a gente a normalizar os comportamentos abusivos, encarar o controle e a posse como cuidado e interesse. Essas crenças são um perigo, porque elas levam as pessoas a acreditar ou justificar que a violência do parceiro, na verdade, é só um excesso de amor. Até porque a pessoa só perdeu a cabeça, porque ama muito, e pediu desculpas, e ela se descontrolou, coitadinha. A ideia de que o ciúme é normal e de que ele não faz mal, está tão enraizada na nossa sociedade, que as pessoas nem percebem que estão sendo possessivas. Por que a confiança no parceiro não é exaltada da mesma maneira? Por que a segurança e o autocontrole não são glamourizados em lugar de atitudes loucas em nome do ciúme? Não é romântico o cara brigar com a namorada por causa da roupa dela, ou a garota reclamar que o cara não pode sair com amigas, não pode ter mulheres como amigas. Não é legal o parceiro ou parceira impor onde você pode ou não ir, com quem você pode ou não falar. Os ciúmes podem levar facilmente a um relacionamento tóxico, então por que não sentar e conversar com a pessoa? Afinal, a insegurança está no ciumento. Dá pra conversar também com os amigos sobre o assunto, com um terapeuta, né? Porque se o problema está no ciumento, ele tem que se resolver. Mas a questão aqui é, se eu deixo meu medo de perder o outro, meu ciúme, a minha insegurança, virar comportamentos idealizados de possessividade, aí eu corro o risco de me tornar uma pessoa abusiva dentro do relacionamento, vigiando redes sociais, brigando por nenhum motivo, porque eu tenho insegurança com relação aos amigos da pessoa que está comigo, proibindo a pessoa de sair, e isso não é amor, isso é posse. O amor passa pelo respeito, pela confiança. Se eu, em vez de pedir pra você curtir o meu vídeo, eu disser, aposto que no canal lá do seu amiguinho você se inscreve, né? Só aqui que não. Isso vai ser legal? Não vai ser legal. Então, enfim, pare de idealizar e romantizar os ciúmes. E se você não consegue controlar a sua insegurança e seus ciúmes, procura um terapeuta e vai se tratar. Ou, de repente, se o problema for que realmente não dá pra confiar na pessoa que está com você, troca de parceiro ou de parceira, troca de namorado ou namorada, porque ficar com uma pessoa que não cumpre o que diz é realmente complicado. Então é isso. Esse foi mais um Napi Fala. Obrigada por assistir. Um beijo. Até a próxima.